Hora do WhatsApp 991 11 14 43 911 11 14 43 Mande a sua mensagem em qual cidade, qual bairro Você está assistindo o Balanço Geral Que eu vou ler aqui no telão Vamos lá, seu Valber Primeira mensagem aqui no Balanço Geral Boa tarde, Saulo Ontem foi aniversário do meu esposo Alexandre Manda um abraço pra ele Quem pede é a Nanda Joelma Ô dona Nanda, um abraço pra senhora Feliz aniversário para o seu marido Aniversário dele ontem, dia 13 de março de 2024 Obrigado pela audiência Um abraço para o seu marido Feliz aniversário pra ele Obrigado pela audiência do casal aqui no Balanço Geral Próxima mensagem Boa tarde, Saulo Aqui é o Clebinho de Teoflotone, bairro Serra Verde Sou fã do seu programa Você e sua equipe são nota 2 mil Nicometes Felício 2 mil Manda um alô Ele escreveu no Nicometes Manda um alô para todos aqui do bairro Serra Verde Alô Clebinho, um abraço pra você E todo mundo aí do bairro Serra Verde Em Teoflotone Eu sei onde fica esse bairro Na saída da cidade Para Carlos Chagas Um abraço para o Clebinho E todos os moradores aí do bairro Serra Verde Em Teoflotone No Vale do Mucuri Obrigado pela audiência, Clebson Próxima mensagem Boa tarde, Saulo Que está visitando e os dois assistindo o Balanço Geral de Coronel Fabriciano No Vale do Aço Obrigado pelo carinho da audiência Seu João Batista e Dona Tânia em Coronel Fabriciano Próxima Boa tarde, Saulo Me chamo Penha E moro em Baguari O Balanço Geral é o melhor Nota mil Dona Penha Pereira Distrito de Baguari Em Governador Valadares Obrigado, querida Pelo carinho da audiência Todos aí em Baguari Ligadinhos no Balanço Geral Hoje comigo Nicometes Felício está de folga Ele retorna na quarta-feira Da semana que vem Obrigado, Dona Penha Um abraço para a senhora Obrigado pelo carinho da audiência Outra Olá, Saulo, tudo bem? Sou Altamiro de Teoflotone Gostaria que você e toda a equipe do Balanço Geral Mandasse os parabéns para a minha filha Graziele Santos Hoje ela está completando mais um ano de vida Aproveito para mandar um abraço a todos vocês Por esse programa líder de audiência Vocês são nota mil Deus abençoe Abraço Abraço para o senhor, seu Altamiro de Teoflotone Um abraço meu e de toda a equipe Inclusive do Evanique Para a sua filha Graziele Santos Um abraço para todos vocês em Teoflotone Que estão assistindo o Balanço Geral Obrigado pelo carinho da audiência Obrigado, seu Altamiro Obrigado, Graziele Parabéns para ela Próxima Fala, Saulo Olha quem está aí Boa tarde Aqui é o Alex Do bairro Santo Antônio Manda um abraço para minha irmã Gutiara Gutiara Barros Londres Valeu Que Deus abençoe todos vocês aí do Balanço Geral Obrigado, Alex Barros Um abraço para a irmã dele Gutiara Barros Londres Os dois assistindo o Balanço Geral Obrigado Alex Barros aqui de Governador Valadares Um abraço para você Obrigado pelo carinho da audiência Próxima mensagem Boa tarde, Saulo Você também é nota mil Saulo, estamos ligadinhos do Balanço Geral Manda um abraço para minha esposa Eliette Vieira Ela também é sua fã Que Deus abençoe todos nós Seu Rogério Silva Do Grando Queza Obrigado, seu Rogério Um abraço para Eliette Esposa do Rogério E você pode fazer o mesmo Mandando a sua mensagem 991 11 14 43 Nos próximos Nos próximos Blocos Antes do intervalo Eu vou ler a sua mensagem aqui No Balanço Geral Por enquanto é só Obrigado pelo carinho da audiência Obrigado pelo carinho da audiência